Você tá cansado ou cansada de fazer aquelas farms de Wither Skeleton gigante no seu mapa? Ou quando você chega lá, quer fazer a farm, vê o vídeo tutorial e há tanta coisa pra fazer que até desanima? Pois é, hoje eu vou ensinar pra vocês uma farm de Esqueleto Wither, aquela farm pra dropar o crânio de Esqueleto Wither, fácil, rápida e muito simples, beleza? Além disso, essa farm também gera um pouco de vara incandescente, osso e outras cositas más. Vamos que vamos! Essa farm aqui eu vi lá no canal do JCPlay, eu vou deixar aqui o link do vídeo dele aqui nos comentários e ela é muito simples e se baseia em módulos. Basicamente o que a gente vai encontrar é o ponto de spawn do Esqueleto Wither aqui no Nether, na fortaleza do Nether, né? E vamos fazer aí um matadouro para ele, ok? Lembrando que aqui dentro nós temos um método de empurrar ele assim que ele é gerado aqui no nosso mundo, ok? Então ele vai cair aqui nesse matador e vai cair aqui nesse baú ali onde nós vamos pegar todos os itens. Você pode fazer esse tipo de cúpula aqui quantas vezes você quiser e no caso, nesse vídeo eu deixei aqui ó, a distância de simulação em 4 porções. Se você não sabe qual que é a diferença das distâncias de simulação, eu fiz um vídeo que vai aparecer aqui agora que eu recomendo muito que você veja porque vai te dar uma luz de como que funciona o spawn de mobs no Minecraft Bedrock. Inclusive, se você não me conhece ainda, meu nome é Gil, seja muito bem-vindo ou bem-vinda nesse canal. Não se esqueça de se inscrever aqui, é barato, na verdade é de graça, é só se inscrever. Eu faço vídeo de Minecraft Bedrock, que é esse de Xbox, PS4, Android, iOS, Nintendo Switch e Windows 10 e sai todo dia às 11 horas um vídeo aí de novidades, de aventuras, de construções, de séries survival. Tem muita coisa sempre aqui no canal, então se inscreve aqui agora, curte esse vídeo porque vai dar bastante esse vídeo chegar a mais pessoas e o canal crescer porque dá bastante trabalho, beleza? Então, vamos que vamos! Então, pra fazer essa farm aqui, você vai precisar de cerca de 3 packs de laje ou de placa. Lembrando que você pode precisar mais caso a sua área de spawn seja maior, ok? E se você tiver uma fortaleza que não esteja na lava, igual nós estamos fazendo aqui, você vai precisar de diminuir o máximo possível o spawn perto, então você pode precisar mais do que isso. 1 terra, 1 girassol, 1 carrinho com funil, 1 funil, 1 trilho, 2 baús, 1 carpete, 2 observadores, 2 pistões aderentes, 2 alavancas, 3 tridentes, 3 packs de painel de vidro de qualquer cor, 2 vidros, pode ser qualquer tipo de vidro e recomendo que você tenha uma espada com pilhagem 3 pra aumentar a chance de você conseguir a cabeça de Wither. Então vamos começar o nosso tutorial e pra começar a fazer a nossa farm de esqueleto Wither, nós vamos precisar de uma fortaleza do Nether. Se você não sabe como encontrar uma fortaleza, vai aparecer um vídeo aqui agora que fala sobre isso, um site bem fácil e rápido pra você encontrar uma fortaleza, ok? E bom, eu recomendo que essa fortaleza seja mais ou menos igual essa aqui, que ela seja virada para a lava ali embaixo e que seja assim, tem um lado pra cá, um lado pra lá, com uma espécie de um mais ou também uma cruz, ok? Você pode fazer esse tutorial que eu vou te ensinar em qualquer lugar, mas você vai ter que remover o spawn. Como assim, Gil? É porque na fortaleza do Nether, os mobs tem pontos específicos onde eles spawnam, ok? A gente vai utilizar disso pra fazer a nossa farm. Se você não remover o spawn das redondezas, por exemplo, aqui em cima, você tem que remover o spawn, ali embaixo a gente vai ter que remover o spawn, se você não remover, essa farm não vai ficar tão eficiente assim, por mais que esse modelo seja absolutamente simplista, beleza? Então vamos lá, vamos começar o nosso tutorial. Pra remover o spawn nós temos duas possibilidades, utilizar a laje ou utilizar a placa de pressão de peso, tá? Aqui no caso eu vou usar a placa de pressão, essa feita de ouro, que você pode, se tiver uma farm de ouro, né, grande aí você pode utilizá-la, mas a laje é o mais barato, mais rápido e mais fácil de você fazer, ok? Então você vai vir aqui e bem na encruzilhada, você vai vir no bloco central, ok? Esse aqui você vai marcar ele e você vai fazer o seguinte, ó, o meu ponto de spawn eu quero que seja para cá, ok? Beleza. Então como o meu ponto de spawn vai ser para cá, tudo que tiver desse bloco aqui, ó, para trás, eu vou aqui, ó, eliminar o spawn, como vou colocar a placa de pressão ou a laje aqui em cima para eliminar. Lembrando que você pode usar também o carpete, ok? Então eu vou colocar aqui tudo menos nessa parte de cá, ó, nessa parte de cá que é onde a gente vai achar os locais de spawn para fazer a nossa farm. Maravilha. Então removi o spawn completamente aqui em cima e aqui embaixo também. Aqui no caso eu estou fazendo em um lugar onde tem uma subida, então eu removi esse spawn aqui, esses bichos já estavam spawnados antes. E se você quiser, para ficar mais fácil, vai a opções e coloque a dificuldade no pacífico para não spawnar nenhum mob. E aí vai depender das vontades de cada um. Agora aqui em cima já foi o seguinte, ó, nessa interseção a gente vai usar apenas essa camada aqui para poder construir a nossa farm, ok? Então esse lado de cá, ó, eu também vou eliminar o spawn e você pode eliminar também dessas bordas aqui de cima. Vamos deixar apenas esses blocos do meio, ok? Maravilha. E uma outra dica muito importante também é o seguinte, ó, desse último bloco aqui, que é a passarela onde a gente vai fazer os nossos pontos de spawn, você vai contar 41 blocos de distância. Então olha só, 1805, ó, 1806. Então se eu somar 1805 com 41 vai dar 1846, miserável. Então eu vou puxar aqui até dar 1846. Pera aí, maravilha. E aí aqui, ó, mais um. Ai meu Deus. Mais um. Agora sim. Eu vou entrar aqui, vou entrar em opções, vou colocar em difícil, vou colocar em pacífico. Então, novamente, se manter aqueles mobs ali, você tem que voar um pouco pra longe, no pacífico, eles vão sumir, né? Lembrando que nesse tutorial eu estou em 4 chunks, ok? Então aqui, ó, distância de simulação 4 porções, que pra essa farm aqui eu acho que compensa mais. E agora, estando aqui em cima, ó, eu vou colocar opções, difícil, e eu vou ver aonde que vai spawnar mobs, ok? Então, aonde spawnar mobs, eu vou lá e vou eliminar o spawner. Aqui no caso, não está spawnando mais nenhum mob por enquanto. Beleza, esperei um pouco aqui, ó lá. Começou a spawnar uns mobs apenas naquele local onde a gente vai querer construir a nossa farm. Não spawnou mais nenhum outro local, então eu eliminei o spawno completamente. Agora eu estou chegando mais perto, está spawnando vários outros. Então eu vou colocar aqui no pacífico, porque agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar um bloco, vamos pegar aí os painéis de vidro que eu pedi pra vocês, vou pegar aqui o vermelho, e agora a gente vai preencher toda essa parte aqui, ó, essa parte de baixo com o painel de vidro, ok? Até chegar lá do outro lado. Ah, esse bloco que a gente colocou aqui, ó, você pode removê-lo, ok? Maravilha! Depois que a gente colocou aqui os painéis de vidro, a gente vai voltar lá pro nosso ponto de spawn, aqui. Se você quiser, você pode fazer uma ponte aqui, interligando, lógico, pra você não ter que ficar voando esse tipo de coisa. É só você eliminar o spawno aqui com a placa de pressão ou com a laje. Lembrando que aqui embaixo, ó, ou você fecha ou você elimina o spawno também, pra não correr risco da sua farm aí ficar menos eficiente por causa disso. E aí você precisa de verificar o entorno, né, de toda a fortaleza, porque às vezes na geração dela dá umas falhadas assim. Então agora a gente vai vir aqui pro nosso local de spawn. Vamos entrar em opções. Difícil. Se já tiver no difícil, você coloca aí no Pacífico e no difícil novamente. E você vai esperar um tempo até os mobs, lá daquele lugar onde a gente colocou o vidro, começarem a spawnar. Se começar a spawnar Roglin, como spawnou aqui no nosso, você vai fazer o seguinte, você vai distanciar um pouco mais até eles sumirem e vai vir aqui novamente. Por quê? Porque o Roglin, ele vai atrapalhar você de ver os locais de spawn, ok? Maravilha lá, ó. Temos spawn lá e lá. Beleza. Então vamos lá para a nossa base e a gente vai fazer o seguinte. Ih, o spawn de cá sumiu. Então vamos começar por esse lado de cá e aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado, ok? Bom, aqui ó, em volta, exatamente em volta dos mobs, tem esses vidros. Vou até pegar uma espada que a gente vai precisar de matar esses mobs aqui agora. A gente vai quebrar esses vidros. Um, dois, três, quatro. E a gente pode matar esses mobs aí ou você pode colocar no Pacífico. É você, é quem manda. O outro já até foi embora. Agora, aqui em cima, você pode demarcar exatamente onde esses mobs aqui estavam. E agora você vai colocar aqui o bloco de terra e o girassol. E agora você tem que prestar bastante atenção porque se você fizer isso aqui errado, você vai fazer invertido e vai ter que refazer. Então vamos lá. O girassol sempre está mirado para o lado leste. Leste é sempre direita, ok? Norte, leste, oeste, sul. Beleza? Beleza. Então, como ele está mirado para o leste, ele tem que estar à minha direita. Aqui, ó. Ele está à minha direita ali. Se eu estiver para frente, significa que é o norte. Então, ó. Se para frente, se eu estou olhando para frente, ele está à minha direita, significa que eu estou olhando para o norte, ok? Beleza. Então, eu tenho que vir aqui e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou quebrar esse e esse bloco aqui. Maravilha, que simboliza o sul, porque o norte é para aquele lado de lá. Vou colocar um bloco de apoio e o vidro que eu pedi para vocês e posso retirar aqueles blocos ali, ok? Então é o seguinte, os mobs vão spawnar aqui no sul e o norte tem que ficar. E agora a gente vai retirar completamente todos esses painéis de vidros aqui que eu tinha colocado anteriormente. Agora que a gente quebrou todos os painéis de vidro, a gente vai vir aqui nas lajes que restaram e vamos descer quatro blocos, ó. Um, aqui no caso eu já estou aqui dentro. Então aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Posso descer para cá. Vou descer para esses lados aqui também. E aqui em cima eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou circundar isso aqui. Vou subir de bloco, ok? E eu vou fechar aqui também e vai ficar dessa forma aqui. Para que servem os vidros? Quando os mobs spawnarem nesses blocos aqui, o vidro vai empurrar eles e eles vão cair exatamente nesse túnel aqui. Vou retirar aqui essas cercas para não atrapalhar ali a nossa próxima parte. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, ó. Vou até retirar aqui esses... essas placas que a gente colocou. Então você pode escolher qualquer um dos lados aqui. Ou esse lado ou esse lado. Não importa, ok? Eu vou escolher esse lado de cá. Você vai colocar um pistão aderente. Aqui embaixo você pode colocar aqui, ó. Um bloco normal. Atrás você vai quebrar aqui para criar um pouco mais de espaço. Vai colocar assim, ó. um observador com a carinha para fora e um observador com a carinha aqui... Calma aí. Para dentro. Ele vai ficar ativando e desativando, ok? Agora aqui em cima a gente vai colocar aqui, ó. Um outro pistão aderente em cima desse observador com um bloco de distância. E aqui a gente pode ativar e desativar aquela alavanca ali. E aqui, ó, em cima desse observador e aqui em todos os lugares a gente pode eliminar o spawn para não correr risco de spawnar nenhum mob aqui dentro sem querer. Aqui agora você vai colocar um carpete na frente daquele pistão e pode jogar os seus tridentes, né? Os dois que eu te pedi. Não precisa estar 100% aí com a durabilidade ali dentro. E se você ativar essa alavanca, ele vai ficar empurrando dessa forma, ok? Vou colocar o vidro aqui porque eu gosto de ver. E aqui embaixo a gente vai fazer um pequeno sistema de coleta bem simples e fácil de você fazer. Que é o seguinte, ó. Exatamente embaixo de onde tem esses matadores, você vai colocar um baú. A frente, ó, você vai contar assim, ó. Um bloco para baixo, outro para baixo. E na frente desse segundo bloco você vai colocar um baú e pode puxar ele aqui. Agora aqui embaixo você vai colocar um funil mirado nesse baú. E em cima desse funil você pode colocar aqui, ó, um carrinho com funil. Agora você pode retirar esse trilho ali. Vamos fechar aqui para não correr risco de encostar ali sem querer. Aqui a gente pode fechar também. E olha só, qualquer item que caia ali em cima já vai ser puxado e vai para esse baú aqui. Agora sim a gente pode eliminar o spawn aqui da nossa sala. E o nosso matador está 100% finalizado. Agora aqui na parte de cima a gente vai eliminar todos os spawns que ficaram. Então a gente vai vir aqui, vai colocar a laje. Vamos colocar a laje aqui também até chegar no matadouro de cá que você vai fazer exatamente a mesma coisa que eu mostrei aqui para vocês. Beleza? Os dois matadores estão finalizados ali maravilhosamente. E, ó, já está funcionando ali, hein? Olha lá, ó. Já caiu ali um blaze. É só a gente vir aqui para o nosso ponto de spawn. E aí é o seguinte, ó, vou segurar aqui, ó, uma espada de pilhagem. Vou vir aqui em opções, vou tirar, vou colocar em pacífico e difícil novamente. E agora, se a gente ficar aqui esperando que assim que o mob spawnar, ele vai ser jogado ali para os nossos matadoros e o matadoro já vai matar ele automaticamente. Lembrando que, se você quiser ter o máximo de eficiência possível possível com essa farm, utilize uma espada com pilhagem 3, aí, ó, que você vai conseguir obter mais itens por hora, ok? Então você tem mais chance aí de obter as cabeças de Wither. Ah, e uma coisa importante aqui. Eu tinha falado 41 blocos, ou até na hora do tutorial eu corrigi, mas, na verdade, são 38 blocos de distância para essa farm funcionar ali perfeitamente, ok? Senão, os mobs, eles spawnam, e depois, quando eles vão cair no matadoro, eles des-spawnam. E se a farm parar de funcionar, é só você vir aqui em opções, colocar em pacífico, colocar em difícil novamente, e aguardar um pouquinho aí que os mobs vão continuar caindo lá nos nossos matadouros. Eu deixei aqui cerca de meia hora fazendo o teste, já até retirei aqui do modo difícil para o pacífico para a gente poder dar uma olhada, e vamos ver então quanto essa farm aqui deu. Abri esse baú aqui, olha, um pack I9 de vara incandescente, cinco crânios de esqueleto híter, um pack 57 de osso, carvão, a gente conseguiu até creme de magma aqui na nossa farm, e vamos ver do lado de cá, nós conseguimos dois crânios de esqueleto híter, 26 carvões, então aqui, ó, dois, como é cinco? Sete crânios, cerca de 14 crânios por hora. É bastante coisa para uma farm tão simples e tão fácil como essa. Fala a verdade. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu fiz um teste aqui também, que é o seguinte, ao invés de colocar o vidro, você pode simplesmente colocar os botões aqui, ó, que o mob vai spawnar e ele vai tentar andar para cá. Lembrando que na próxima atualização a 1.16.100, não vai funcionar mais, tá? Os botões que os mobs, ai meu Deus, não vão, é, não vão mais considerar botão como bloco, ok? Então, você vai ter que colocar um alçapão aqui, é uma outra possibilidade. E uma outra coisa que eu indico vocês também é o seguinte, tá? Deixa essa parte aqui de cima aberta, ok? Para não bugar a sua farm, o que pode acontecer. Então, você tem duas opções, ou fazer com o vidro, igual eu ensinei para vocês, ou você pode colocar aqui o alçapão, não coloca o botão, porque senão na 1.16.100 ela vai parar de funcionar. E a farm vai estar funcionando aí maravilhosamente, dando cerca de 14 crânios de esqueleto híter por hora, além de alguns outros itens legaizinhos ali para a gente. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Comenta aqui embaixo quais são as farms que você gostaria de ver nesse canal, porque eu vou tentar trazer aí para vocês essas farms de um jeito simples, fácil e bem bacana mesmo para você poder fazer aí no seu mundo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que amanhã, às 11 horas, tem mais vídeo aqui no canal. Um grande abraço e fui! Eu lembro quando eu fiz essa farm aqui, ó, de galinha e de ovo. Cara, ela é muito boa. Nossa, olha só essa aqui, a quantidade de ovo que tem. Pera aí, eu tenho que desativar isso aqui, porque é muito ovo. Ela é muito eficiente e muito simples de fazer. E se você quiser aprender, bom, já tem um vídeo aí no canal que ensina você como fazer uma... E aí, olha só... E aí, olha só...